Sabe, algumas coisas me deixam furioso Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda Nesse vídeo eu vi um comentário, na verdade, referente a uma coisa que aconteceu que eu vi na internet sobre a história do Adão Eu não sei se você conhece a história dele mas é um rapazinho, um jovem aí que estava empreendendo, estava começando a trabalhar pela internet eu acho que se não me engano ainda estava trabalhando e no momento que ele estava trabalhando ele foi humilhado ele estava vendendo, se eu não me engano, geladinho e isso me deixou bem revoltado e eu gostaria de compartilhar com vocês como esse canal aqui é algo que eu gosto de conversar com vocês e gosto também de saber a opinião de cada um de vocês e eu estarei falando um pouco mais sobre a minha opinião referente a isso, tá? frente a esse fato que aconteceu mas antes eu vou deixar aí o vídeo pra você entender um pouco mais você viu o que aconteceu com ele? ele estava trabalhando lá, humildemente começando a trabalhar, vendendo seu geladinho e pessoas começaram, alguns jovens começaram a, de certa forma, humilhar ele e eu me identifico muito nessa história na verdade eu era tímido, né? eu era um cara bem tímido, um jovem aí durante até os meus 18 anos aí eu era bem tímido, eu não tinha essa relação aí com pessoas aí da sociedade do meu grupo, na verdade, de jovens e de certa forma eu era meio excluído também na verdade, assim, eu era um jovem que andava com meu irmão meu irmão, na verdade, era totalmente contrário do que eu ele era bem extrovertido eu era já um cara bem introvertido, né? eu não tinha muita amizade na verdade, até hoje eu não tenho nenhuma amizade ao meu passado, ninguém até hoje eu comecei a ter amizades verdadeiras mesmo lá pelos 25 anos, 26 anos, mais ou menos eu comecei a ter pessoas que realmente se preocupavam comigo não apenas porque estavam comigo por dinheiro ou porque eu poderia proporcionar a elas, né? e de certa forma, eu vi esse vídeo aí do Adão e eu fiquei revoltado porque, poxa tipo um rapazinho começando a sua vida aí e até mesmo já começando seu empreendimento e de certa forma, certas pessoas vêm humilhar ele, sabe? jovens, e cara, eu gostaria de se você fosse se você é uma dessas pessoas que se caracterizam, sim como igual eu também eu comecei a empreender de forma um pouco mais introvertida eu era uma pessoa mais fechada, sabe? eu não tinha muitas amizades e eu gostaria de deixar pra você que isso pode mudar, a sua história pode mudar é só, basta você querer eu tive pessoas que torceram contra mim teve alguns trabalhos aí que quando eu tava trabalhando como empregado eu achava que uma pessoa era meu amigo mas, na verdade, puxava meu tapete eu achava que ele tava me ajudando ele, na verdade, não estava me ajudando a crescer e, de certa forma, eu cortei relação com ele porque, tipo assim, você tem que pensar, galera que quando existem pessoas que querem puxar seu tapete que não querem seu bem você começa a perceber que essa pessoa, de certa forma, tem uma inveja de você corta a relação, galera, sabe? igual, por exemplo, esse rapazinho aí com certeza ele tava fazendo o trabalho dele de certa forma correta e pessoas, jovens, na verdade de certa forma, começaram a debochar por inveja ou simplesmente porque gostam de debochar da criança sabe? e isso na parte, quando se tratamos de adultos não existe diferença também porque existem pessoas também adultas que olham pra você com inveja olham pra você querendo destruir o seu negócio te desmotivando sabe? eu, na verdade, quando comecei a trabalhar pela internet comecei a empreender pela internet houve algumas pessoas que começaram a debochar de mim falaram é, Diogo, isso é tudo mentira que você tá falando aí sabe? esses seus vídeos aí que você fica fazendo é tudo mentira a sua vida que você tá vivendo é tudo mentira começou, literalmente a pessoa falou na minha cara eu falei, só Diogo, para de mentir você tá falando coisa mentirosa aí tipo assim, eu fiquei cara o que que essa pessoa ganha na vida falando isso? eu vejo a pessoa falando assim cara, que legal, velho que você tá fazendo isso na internet poxa, velho conta um pouco mais do que você tá fazendo aí que legal não, a pessoa chega lá só pra simplesmente te humilhar simplesmente pra poder começar a destruir os seus sonhos sabe? esse tipo de pessoa que você se depara durante a sua vida aí corte relação sabe? eu sou muito daquelas pessoas que são pessoas positivas e eu gosto de pessoas positivas também se eu não me engano ontem, ou antes de ontem ocorreu uma coisa comigo lá né? e eu fiquei bem desmotivado né? eu falei, poxa cara aconteceu umas coisas erradas na minha vida meu dia foi bem tenso e teve uma pessoa que fez a diferença e ele chegou ele viu que eu tava meio tenso né? meio assim meio desmotivado e tal e ele chegou e falou cara, parabéns cara, foi a melhor coisa que você fez cara, tamo junto sabe? tipo assim ele não tinha nada o que ganhar comigo ele simplesmente tipo, eu acho que ele percebeu é um cara ele é um vendedor ele tá entre o vínculo das pessoas que eu ando e ele chegou simplesmente me apoiando tipo assim foi algo assim que fez toda a diferença na minha vida sabe? ele pegou e falou deu um abraço chega mais aqui cara, ele deu um abraço em mim bem forte e ele percebeu que eu tava um pouco incomodado e isso me motivou muito falei, cara que bacana ter gente assim no mundo, sabe? que bacana ter gente assim do meu lado que eu posso saber que eu posso contar com ele então, galera por essa questão desse vídeo aí do Adão queria também deixar um forte abraço aí pro Adão não sei se você está assistindo esse vídeo Adão sabe? continua com o seu empreendimento se eu tivesse a sua idade soubesse da potência que o empreendedorismo tem na vida das pessoas eu começava muito antes só que como eu descobri depois e nunca é tarde também se você é uma das pessoas que tá começando e tem uma idade um pouco mais avançada e quer empreender cara, comece não ache que você está velho demais pra fazer isso e se você também é muito novo não ache que você é muito novo pra isso comece hoje sabe? se você gosta disso comece sabe? eu sou formado em Direito eu tenho bacharel em Direito eu abri mão totalmente dessa área aí do Direito e comecei a empreender sabe? e comecei a empreender e tive sucesso e tenho sucesso até hoje sabe? ensino milhares de pessoas a empreender pela internet lancei o meu curso atualmente muitas pessoas achavam que eu era uma pessoa que não tinha capacidade de fazer que eu não seria ninguém na vida hoje eu sou um empreendedor de sucesso ensino milhares de pessoas a ter sucesso também pela internet e isso que eu quero deixar pra você acredite nos seus sonhos acredite que você é capaz sabe? se você está assistindo esse vídeo e estava desmotivado acredite no seu sonho não desista deles porque vai ter muita gente falando mal do que você está fazendo vai ter muita gente tentando passar a perna em você só que você se você persistir e ter resiliência passando pelas dificuldades porém você vai se reerguer diante disso um dia a sua vitória vai acontecer o seu sucesso vai chegar tá? eu quero deixar esse vídeo aí como uma forma de motivar você que está começando a empreender pela internet e acha que isso não é pra você ou acha que realmente é só a família seus amigos estão certos falando que isso não vai dar certo galera não desista não desista dos seus sonhos isso é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é uma questão de mindset de você pensar positivo e colocar em prática tudo o que você está aprendendo pela internet tá? então se você queira dar o seu primeiro passo sabe? eu só falo aqui do meu treinamento porque eu acredito no que estou falando eu vou deixar o link aqui na descrição do meu treinamento se você queira dar o seu primeiro passo e trabalhar como afiliado pela internet ter sucesso sabe? faça a inscrição ou se você tem algum treinamento aí também queira comentar aí comigo tem meu whatsapp pra gente estar conversando deixa aí um comentário nos comentários do vídeo fala alguma dúvida sua deixa aí comente também se você tem algum caso aí também de pessoas que estão te desmotivando também deixa aí nos comentários aí também vamos bater um papo sabe? acho que também eu posso deixar aberto esse vídeo aí pra gente estar comentando sobre isso e eu quero deixar esse vídeo aí pra você também tá? pra você pensar um pouco mais sobre isso e se você é uma pessoa que fica desmotivando as outras também pensa um pouco mais sobre isso pare de desmotivar as pessoas apenas seja uma pessoa positiva que venha acrescentar na vida dela né? eu sei que vão ter pessoas aí dando dislike aí porque é uma das pessoas que estão desmotivando as outras mas se você é uma pessoa que motiva as outras deixa seu like também porque eu sei que vai existir mais pessoas que motivam umas as outras do que as pessoas que ficam desmotivando as outras beleza? então esse vídeo aí é um vídeo comentário aí com vocês e que eu quero compartilhar o meu pensamento e também deixar esse vídeo doadão também e também uma forma de motivar você que tá começando a empreender e que não desista dos seus sonhos então fico por aqui um forte abraço Diogo Mitsuda fico com Deus tchau tchau